Ora agora, isto é tão bom! Isto vai te interessar a mim e a ti. Clara Macedo, isto é maravilhoso para eu descansar. Vai descansar. Agora estou aqui a falar um pouco e estou-me a deliciar com este. Esta é uma sopa de caril com leite de coco. Exato, com cenourinhas. É com cenoura para estar aqui. Eu adoro cenoura. E me diz uma coisa, é Cláudia, não é? É Cláudia. Cláudia era a Cláudia. É tão ritmado. Esta é uma sopa fácil de fazer, mas tem aqui um twistzinho. Tem aqui um segredo, não é? Isto aqui é absolutamente fantástico, super fácil de fazer em casa. E o nosso segredo é uma coisa que vocês têm guardado nas vossas gavetas, no fosso frigorífico, onde vocês preferirem. Que é? Que é aqui o nosso caldozinho Cláudia de galinha. É curioso, Cláudia. Há pouco falávamos do intervalo e o canor existe desde 1838 no mundo. Surreal. Não tem ideia nenhuma. Isto pertence às receitas das nossas avós. Sim, avós, mas daquelas muito lá atrás. E hoje vamos fazer aqui um prato, que é uma sopa de cenoura, que tem depois aqui um gosto especial a caril. Exato. E vai levar também este leite de coco. Eu gostaria, Clara, que começasse a fazer, enquanto nós vamos falando aqui um pouco desta sopa. E vamos falando também um pouco da potencialidade que isto, porque isto vem apurar todo o gosto. Eu posso fazer, se precisar, que assim vai fazendo outra coisa. Exato, eu vou cortando aqui a estola ao mesmo tempo que estamos falando. O que é que isto leva, Clara? Então, isto leva aqui uma cebolinha média, meio quilo de cenoura, dois dentes de alho, o nosso fantástico caldo de galinha, meia lata de leite de coco e uma colher de sopa de carila em pó. E depois, claro, água. E só uma pergunta, esta cenoura, meio quilo são o quê? Quatro ou cinco cenouras assim médias, grandinhas. Claro, esta sopa não leva batata. Não leva batata. Maravilhoso, não engorda. Exato. A pessoa não incha. A sopa não engorda. Nós já não prometemos. Mas a batata, não é? A batata é sempre complicado para mim, porque acrescenta-me logo aqui uns quilos. Agora, o que é maravilhoso é que nós temos aqui o caldo de cenoura e o caldo de cenoura vai sempre dar aquele gosto. Aquele saborzinho, não é? E vai apurar qualquer gosto que esteja na comida. E isso é muito bom. É verdade, senhora. Sim, senhora. Ele dá sempre o twistinho, a ajudazinha que nós precisamos. Porque quem é que quer chegar a casa e fazer um caldo? Ninguém tem tempo para isso. Exato. É porque o caldo de cenoura é ótimo, pois. Tem sopas, refogados e cozinhados mais elaborados. A cenoura pode estar sempre presente. E um dia destes, Agatha, vou-te dizeres. Se não me deixarem vir aqui, eu faço da minha casa vários pratos que eu utilizo croque. Também dá para pôr arroz e outro. É um frango maravilhoso. E ia perguntar se dá para pôr nos assados. Dá para pôr nos assados. Dá para pôr nos assados. Dá para usar como base de molho, não é só como caldo. Podem fazer tantas coisas diferentes com estes covinhos mágicos. É fantástico. Eu, quando era pequena, eu fazia uma coisa que eu não devo dizer, mas eu vou dizer aqui. Fiz tudo. A minha mãe usava estes caldos na cozinha, seja no que fosse, e ela tentava deitar fora estas embalagenzinhas prateadas. Ele, às escondidas, ia buscar, ia morder aqueles cantinhos que ficavam lá, porque isto é tão bom. Ah, porque tinham sabor. Mas não faço isso em casa. Não, mas isto tem um gosto. Agora, o que eu vou pedir aqui à Clara, enquanto está aqui a fazer a sopa, a cortar a cebola e a cenoura, nós temos aqui o nosso amigo, o Ricardo, o Mateus, que está pronto para cantar. Vamos lá. Um abraço. Adeus. Claro, isto é uma canseira, Clara. Quem der a ser cozinheira, eu queria ser cozinheira que apresentador. Você sempre achará coisas boas, então. E então, Clara? Já temos aqui os legumes a cozer e agora o que é que nos falta? Juntar o ingrediente especial. Ah, muito bem. O que não. Mas isto podemos juntar antes de ferver? Podemos juntar antes de ferver, assim fica tudo a apurar, tudo junto. Isto é muito fácil de utilizar. Tira-se o caldo de quenor da embalagem, tira-se esta prata, que a Clara, quando era pequenina, lambia disto tudo. Agora, tira-se o caldo de quenor, põe-se dentro e isso vai ferver até ficar esse gosto muito mais apurado e com aquele gostinho que só o quenor sabe dar. É verdade. Está pago. Olha, Clara, diz-me só uma coisa. Aqui só vai a cenoura, só vai a cebola e o caldo de quenor. Os restantes ingredientes é só depois. Para finalizar. Exato. E depois daqui o que é que temos que fazer? É ver a CMTV. Exatamente. Olha que bem ensinada que a Clara está. Já reparaste, Agatha, o cheirinho que está? Um cheirinho muito agradável. Muito bom. Porque isto depois, além dos legumes, o caldo de quenor dá-lhe aquele gosto e aquele cheiro muito característico. É verdade. Há uma coisa que eu quero perguntar, Clara. Quero perguntar, não. Quero que informe lá em casa. Porque nós podemos evitar o saldo com o caldo de quenor. Eu quando ponho caldo de quenor, geralmente não ponho sal. Porque eu sou um cozinheiro maravilhoso. Já percebi. Já percebeste. Mas é isso. Portanto, não precisamos de adicionar tanto sal. É isso. Fica... Exato. No caldo de quenor já têm tudo o que vocês precisam e é por isso que ele nos ajuda a poupar tempo em casa. Pois é. Maravilhoso. Bem, enquanto isto está aqui a apurar, ainda vamos provar esta sopa. Pois vamos. Vamos já a Micaela com Vira Louca. Isto tem um cheirinho maravilhoso. Anda aqui connosco. Anda lá aqui connosco. Quer dizer? Tem um cheirinho maravilhoso. Eu não sei se já estás pronto. Já estás sem Micaela. Olha aqui este cheiro. Maravilhoso. Já viste Micaela? Olha. É uma cor bonita. Estás porquê? Porque isto é uma sopa de cenoura com carilho e com leite de coco. Exato. E com connosco. O leite de coco vai acabar por cobrar um bocadinho a acidez do carilho, não é? Exato. Então vamos lá. Tu cozines bem. Eu gosto. Vou terminar aqui apenas com o leite de coco, que é o toque final. Ah, junta-se o leite de coco. Só no fim, depois de ralar os legumes. Depois de ralar os legumes, depois de passar a sopa, que eu fiz aqui muito rápido enquanto vocês estavam ali a dançar e a divertir-se. Ah, Jesus. Alguém tem de trabalhar. Voltava lá você, realmente. Mas podia ter cagaitado aqui atrás. É verdade. E vamos aqui servir um pratinho para toda a gente. Ai, vamos lá. Mas tem um ar muito cremoso. Eu vou aqui. Eu acho que lá está. O leite de coco vai-lhe dar assim um travo. É o que a Micaela diz. Porque isto vai cortar. Sopa gourmet. Sopa gourmet. Agora ponhamos aqui os cor-cornos. É a Micaela. Não, não. Amor, logo de manhã. Eu provo. Eu provo tudo. Vai lá. Obrigada, meu coração. Nada. Eu provo tudo. Vocês conseguem? Logo de manhã. Eu não gosto de manhã. Eu gosto de dizer se isto é bom. É tarde em algum país. É tarde em algum país. É ótimo. Tu sabes que eu, muitas vezes, levantava-me de manhã e para não comer nem pão, nem leite, nem nada, comia sopa. Verdade? Para emagrecer. Olha, já provei. Sem batata. Sem batata. Pronto, agora faço-te o resto do programa. Está bem? Porque está maravilhosa. E nós temos aqui um presente fantástico para a nossa audiência. Está ótimo. Ótimo. Olha aqui. Olha aqui. Está aqui a receita. Está a ver que não. Aqui está a receita. E vamos. Agradeçam à Knorrha. Distribui ali. Parece que vais para um pique-nique do Arte Silva. Vai nascendo. Agora bem. E eu gostava de dizer, por acaso a sopa é muito boa e tem ali um travo. Lá está a galinha. Está a conta? Tem. É do caldo de Knorrha. E é rápida a fazer. Muito rápida. A gente quer coisas fáceis para a ansiedade. É verdade. E que dê sustento. Porque, portanto, eu agora vou terminar de comer esta sopinha. Está bem? Segura. Miquela, muito obrigada por terem vindo. Até amanhã. Porque amanhã voltamos ao Arraial. Miquela, adorámos-te. Olha, tens que vir cá. Tu tens que vir cá. Porque tens que cozinhar. Tens que mostrar os teus novos projetos. Temos tanto para falar. Vamos-te ligar para voltares cá. Olha, mas para cozinhar não me vais mandar cozinhar a sopa, não? Não. Obrigada. Cozina a portuguesa que é para engordares e ficares feia. É que eu vou. Também não precisamos. Mas uma coisa com... Pronto, para a gente mastigar. Nada conta, princesinha. Está bem. Por favor. Fica combinado. Fica combinado, Miquela. Prometo que eu vou usar Knorr. Pronto. Obrigada, Miquela. Portela, és mais que uma amiga e é a música que vamos ouvir mais que uma amiga, Luís Portela. Luís Portela. Aplausos. 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 Aplausos.